Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Fiquei Sabendo. Neste vídeo eu vou passar notícias para vocês relacionado a novela Além da Ilusão, onde Emília não vai gostar de uma situação do qual ela vai passar. Cipriano vai ficar muito doente e Emília, que vai querer sair para continuar dando seus golpes no cassino, vai deixar Cipriano aos cuidados de Giovanna. Mas, nesse intercâmbio, algo vai acontecer. Giovanna vai perceber que Cipriano está com muita febre e vai perder a estreia de sua radionovela, pois vai estar muito preocupada com ele e indignada, pois Emília, além de tudo que está aprontando, ignorou a gravidade do problema. Cipriano, que vai estar com uma febre grande, vai tentar se levantar, pois diz ter um compromisso com Onofre, porém vai estar muito fraco, e quando tentar se levantar vai cair no sofá por cima de Giovanna, e um clima vai rolar. Cipriano vai querer saber se a machucou e vai ficar envergonhado com a situação. Vai ser nesse momento que Emília vai entrar na sala e vai ficar indignada com o que vai ver. Logo irá perguntar o que está acontecendo, o que você está fazendo com meu marido Giovanna. Giovanna se sentir ofendida e vai dizer que está salvando a vida de Cipriano, tentando levantá-lo. Sem perder tempo, com ciúmes, Emília vai tirar Cipriano da casa de Giovanna, e ainda vai dar uma piadinha, pois o que me parece é que você estava tentando se aproveitar dele, querendo tirar uma casquinha. De amiga você não tem nada, vai dizer Emília, que vai receber a proteção de Cipriano, que vai sair em defesa da italiana. Cipriano vai dizer para que Emílio a respeite, que ela é uma santa que estava só querendo ajudar. Mais uma vez Emília vai perder a linha, e vai dizer que só se for uma santa do pau oco, pois não deixa mais Cipriano com ela nem um minuto. Vamos para casa, e acabar com isso tudo de uma vez, deixando Giovanna indignada. Ao sair, Cipriano vai pedir desculpas para Giovanna, e Giovanna vai ficar aí relembrando o momento do qual os dois passaram. Pessoal, isso aí já estava previsto, tudo acontecendo, já estava aí previsto que os dois, tanto Cipriano quanto Giovanna, iriam acabar aí ficando juntos, pois pelo jeito Emília vai ganhar o mundo, pessoal. Não vai ficar ali na cidade, pelo menos é o que eu acredito. Esse é o nosso vídeo pessoal, sejam bem-vindos e até mais. Sejam bem-vindos e bem-vindos!